E aí galera do YouTube, aqui quem fala com vocês é o professor Del Nero. Quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal, é muito importante. E também deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, isso vai ajudar bastante o canal. E se você também quiser, olha aí, os comentários também vão ser publicados. E agora sem mais demora, solta a vinheta para o próximo vídeo. Olá, eu sou o professor Del Nero. Este vídeo está sendo produzido para a monografia apresentada ao curso de Direito da Faculdade do Maranhão, como requisito para obtenção do grau de bacharel em Direito, pelo aluno Adoriranda Oliveira Pereira, que é no Como Orientadora, a professora especialista Regina Célia Miranda de Freitas. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui através desse vídeo, a Universidade de Direito do Maranhão, a professora orientadora, a banca examinadora, através dos seus dignos professores, e ao Adorirã, o aluno bacharelando, que me fez o convite. Quando ele me falou e me mostrou e eu li sobre o seu tema, que é o armazenamento inadequado de resíduos sólidos, uma análise à luz da lei 12.305 do ano de 2010, eu achei muito importante, principalmente por conta da região a que atinge o problema. Em o passado, quando não se existia pesquisas e principalmente legislação específica para os lixões, isso era algo comum e que se proliferava em todo o Brasil. Hoje todos nós sabemos do problema gravíssimo que é a implantação, a manutenção e a não desativação de lixões. Muito ao contrário do que é um aterro sanitário, que é um controle, que é um estudo de impacto. Os lixões são principalmente uma fonte de contaminação, tanto para o ser humano, como degradação para o meio ambiente. Talvez você se pergunte o que um professor que está aí em São Paulo pode estar falando da nossa região, a qual se atinge aí com esse problema, que está ali entre Paço do Lumiar, Timbuba. Confesso a vocês que fiz várias incursões pelo Maranhão, gosto muito daí. Que é um berço na produção de tudo que é de bom na natureza, com seus belos manguezais, com suas áreas preservadas. É muito importante a comoção social, é muito importante as ações do povo. Mas a legislação é algo fundamental, porque nela que está amparado o que a ação do povo, a ação civil, vai forçar os órgãos públicos a tomarem as providências cabíveis. Então, esse trabalho é muito importante. Não dá para dividir. Eu costumo dizer que a parte ambiental, ela é fundamental à análise de biógrafos, veterinários, juristas e por aí vai. Por quê? Tem que ser multi e interdisciplinar. Por isso da importância e relevância desse trabalho nessa monografia, a qual eu fico orgulhoso de poder participar com essa humilde contribuição. Então, lixões são algo que tem que ser banidos. O grande professor, ecólogo, doutor, Mário Sérgio Galvão Bueno, já em meados do ano 2000, ele já nos dizia o seguinte, que para o ano de 2050, havia uma projeção de termos no planeta Terra 9 bilhões de seres humanos. No conceito de pegada ecológica, a Terra só suporta 2 bilhões. Precisaríamos de 4 outros planetas Terra para poder manter sustentável o meio ambiente. Não podemos mais contar com lixões. Mesmo ainda com aterros sanitários, temos que ter reciclagem, compostagem, coleta seletiva e consumo consciente. Não basta uma única ação. O planeta está morrendo. E se nós não cuidarmos dele, posso garantir para você que ele vai se recuperar. O planeta Terra sempre se recupera. O problema é que nós vamos ser extintos antes dele se recuperar novamente. Então, quando eu falo em preservação, eu estou falando em preservar quem? Em primeiro ponto, a espécie humana. Isso é um fator que algumas pessoas se chocam e dizem, não, temos que preservar por conta do meio ambiente. Prestem atenção, se nós não cuidarmos do meio ambiente, se nós não cuidarmos da preservação do planeta, somos nós que vamos ser extintos. O planeta depois da nossa extinção vai se recuperar. A espécie humana, não. Então, volto a repetir, trabalho maravilhoso do Abanirã. Espero contar aí com a colaboração de toda a população do Pau Deitado, com todas as autoridades, para que seja extinto esse lixão. Então, parabéns a você, Adonirã. Parabéns à Faculdade de Direito. Parabéns aos professores da banca. Parabéns à professora orientadora. Muito obrigado. Desejo que tenha gostado do vídeo. E para receber as notificações do canal, é muito fácil. É só ativar clicando no ícone do sino. Lembrando que toda a renda gerada pelo canal é destinada ao Instituto Professor Del Nero, de Preservação e Educação Ambiental. Então, conto com sua ajuda para divulgar o canal. Bastando para isso, você compartilhar com sua galera, no WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram. E se quiser contratar palestras, workshops e cursos, anota os contatos. Valeu, muito grato e um mega abraço!